Música Oi minha gente linda, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu trouxe para vocês a receita de bolinho de arroz Gente, é um bolinho de arroz maravilhoso e você pode fazer reaproveitando o arroz aí na sua casa Então, vamos lá comigo ver como eu faço esse bolinho de arroz? Bora lá? Começaremos então refogando linguiça e bacon Vamos refogar com uma colher de margarina e depois vamos misturar bem, deixar que refogue bem essa primeira parte Para em seguida, depois de refogado, nós vamos adicionar os temperos Aqui, para essa receita eu utilizei cebola, também adicionei alho picado e utilizei um pouco de manjericão seco Você coloca o tempero que a sua família gosta, que faz o gosto da sua família, que vocês gostam Para que ele fique bem temperado do jeito que vocês querem Eu gosto também sempre de adicionar também cominho Eu não coloquei sal, gente, porque a linguiça e o bacon já são bem salgados Então, eu já utilizei o próprio sal da linguiça e do bacon para ser o sal do meu bolinho Até porque o arroz, que já é cozido, também já tem um pouco de sal Terminando de refogar, então vamos deixar à parte essa panela e agora vamos para o arroz Vamos deixar o arroz bem soltinho numa travessa, ele tem que estar em temperatura ambiente, não muito quente, também não muito gelado Vamos adicionar 3 ovos inteiros, é só colocar o ovo inteiro ali e já vamos misturar para que esse ovo misture bem com o nosso arroz Depois de bem misturado, nós vamos começar a adicionar agora o trigo e o leite Gente, essa questão do trigo e do leite, você vai ter que ver quando vai começar a formar tipo uma massa Que você consiga modelar o seu bolinho Depois vamos adicionar então aquele refogado que nós fizemos na panela Vamos adicionar todo ele agora na massa e vamos misturar bem novamente Misturar bem para que incorpore bem esse nosso refogado e fique bem temperado o nosso bolinho Se você notar que depois que adicionou o refogado ele ficou meio mole Adicione mais um pouco de trigo que foi o meu caso aqui A consistência a gente vai ter que ser essa, que você consiga modelar um bolinho na mão Eu utilizo como auxílio uma colher Depois no óleo bem quente, vamos começar a colocar nossos bolinhos Você tem que estar com o óleo bem quente para que ele frite bem rápido e fique bem crocante Em seguida quando ele estiver douradinho é só você retirar Eu gosto de colocar numa travessa com um papel toalha embaixo para sair toda a gordura E está aqui pronto o nosso bolinho Gente, ele fica uma delícia, bem temperado Fica sensacional, façam que vocês vão adorar Vocês viram gente como é fácil e prático de fazer esse bolinho de arroz? E se você não quiser usar carne, linguiçinha, bacon, você pode colocar legumes Que também vai dar um tempero muito especial no seu bolinho Então muito obrigada por ter assistido esse vídeo Se vocês fizerem me marquem nas redes sociais Sejam sempre muito bem vindos por aqui Um beijo no coração de vocês e até a próxima Tchau